Olha, em Paranaíba, mulher denuncia agressões do ex, que diz estar sendo perseguida por ele. Sabe aquela música do Prio Rufi, quem é que não tem uma ex? É esse ex aí, não sei não, hein? Conta aí, Alex. E uma mulher de 49 anos disse estar sendo perseguida pelo ex-namorado, um homem de 23 anos, após o término do relacionamento entre os dois. A mulher contou à polícia militar que começou um relacionamento há mais ou menos um ano e meio com o rapaz e desde então vem sendo emportunada, mesmo após o fim da relação entre os dois. Mais cedo, segundo a vítima, os dois haviam se encontrado em frente a um crás que fica na Avenida Rio de Janeiro, no bairro de Lourdes, e ele teria desferido um soco em sua cabeça, além de empurrá-la no chão e tomar o seu celular e fugir. Ainda conforme a vítima, pouco tempo depois, o homem foi até a sua residência e disse que queria reatar o relacionamento e disse ainda que se não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. O homem danificou o aparelho dela, atirando-o no portão, além de atirar tijolos no telhado de sua casa e a todo instante ameaçá-la de morte. A mulher apresentava lesões no cotovelo esquerdo, também nos joelhos, nos pés e reclamava também de muitas dores nas costas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba.